Hey guys, é de ser o Pequeno Nero, uma cena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa que é a nossa 48ª aula, é gente? Foi uma longa jornada até aqui, mas a gente ainda tem muita coisa pra ver, muita coisa pra estudar e por isso eu preciso te falar, se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho porque assim você garante que você não vai perder nenhuma aula e você não quer perder nenhum conteúdo desse que eu tô trazendo, não só de gramática, mas essas próximas aulas, os próximos conteúdos que eu vou trazer aí pra você de inglês com texto, inglês, com filme, inglês, com série, enfim, pra poder te ajudar aí a te levar a tão sonhada fluência. E hoje chega aí na nossa aula sobre condicional, né? A segunda condicional, na verdade, é o tema dessa aula. Lá no intermediário a gente aprendeu o First Conditional, tá? Então se você não assistiu essa aula sobre a First Conditional, eu super recomendo que você assista antes de fazer essa aula porque aí vai fazer mais sentido, você vai entender melhor uma coisa que tá conectada com a outra. E em breve também ainda nessa série de aulas aqui do Almoçada, a gente vai ter a Third Conditional, né? Então primeira, segunda e terceira condicional aí que são importantes pra você poder entender a estrutura do inglês e como realmente falar, utilizar isso no dia a dia pra poder demonstrar que você tem mais proficiência, que você domina mais o conteúdo. Lembrando que a gente também tem PDF e MP3 pra você poder baixar aqui nessa aula. Só você olhar aqui na descrição do vídeo, tem um monte de link pra você poder baixar os seus materiais de estudo e aí chegar na tão sonhada fluência. Então bora lá, gente, porque o assunto dessa aula é importante e a gente precisa ter mais atenção do que nas demais aulas porque é puxa um pouquinho mais, é mais desafiador. Vamos então olhar esse exemplo aí que eu trouxe pra vocês, ó. If we had exams this year, we'd be nervous too. Beleza, vamos entender então o que que tá sendo dito e eu vou esmiuçar tudo pra vocês, ó. Se nós tivéssemos exames esse ano, nós ficaríamos nervosos também. Bem, então aqui eu sei que eu tenho a estrutura if plus, if mais o verbo no passado e aí depois eu tenho o sujeito, né, we, que eu tô com ele contraído. Esse we'd, gente, nada mais é do que we'd, tá? We'd be. Então eu tenho, deixa eu só abaixar aqui, eu tenho o we'd mais o verbo na forma básica. Beleza, então a estrutura é essa, é o if mais o verbo no passado e aí a segunda parte da frase é o would mais o verbo na forma básica. Beleza, memoriza essa estrutura, anota aí que a gente vai utilizar isso várias vezes hoje e pode mudar a ordem também, né? Mas vamos primeiro então entender o que que a segunda condicional trata. As condicionais, elas tratam de situações hipotéticas, coisas que poderiam ser, que tá relacionada ao passado, ah, se eu fosse tal coisa, eu seria tal coisa hoje. Então ela tá associada ao passado ou presente e o resultado disso no presente mesmo ou no futuro. Vamos entender melhor isso? Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu trouxe alguns exemplos pra vocês. Trouxe aqui, ó. Então, if clause, então aqui eu tô começando, observa que eu tenho duas tabelas aqui, né? Ó, deixa eu só colocar o mouse aqui. Olha, acompanha o mouse aí, ó. If clause, man clause. Aqui, nesse primeiro exemplo que eu tô trazendo pra vocês, a estrutura tá sendo construída começando a frase com if. Observa que quando eu começo a frase com if, tem a vírgula. E daqui a pouco vocês vão ver que no próximo exemplo não tem vírgula. Então, if you rested more, se você descansasse mais, cadê? You wouldn't feel tired. Você não se sentiria cansado. Observa como que eu estou traduzindo isso, que isso é muito importante. Então eu tenho aqui o if, pessoa, mais o verbo no passado simples. É passado simples essa estrutura, tá gente? Segunda condicional é passado simples, mais o od, no caso ele tá negando, que é o odant, odnot. Aí eu vou falar odant, fail. E o verbo principal aqui tá na sua forma básica. Então, observa que ele tá falando de uma situação hipotética. Ó, se você tivesse descansado mais, você não estaria se sentindo cansado. Então, ele tá analisando uma coisa lá no passado que a pessoa não fez, e que se ela tivesse feito, ocasionaria um outro resultado no momento presente ou do presente para o futuro. Essa é a ideia. Memoriza isso. Essa é a base da segunda condicional. Por isso que eu falei, se você não assistiu a aula da primeira condicional, assiste, porque lá tá mais desmiuçado pra poder fazer sentido agora na segunda e na terceira. E na terceira é ainda mais desafiador. Então, faz essas aulas certinho pra você não se perder. É só procurar aqui no canal, tem uma playlist lá, segunda condicional. Tá lá no inglês intermediário. Beleza, bora analisar mais uma frase aqui então, ó. If you didn't have exams. Se você não tivesse provas, what would you do? O que você faria? Então, vamos imaginar que, poxa, essa semana eu tô super cheio de coisa pra fazer. Eu tô revisando todas as minhas aulas, tô revisando tudo que eu tenho pra fazer porque eu tenho prova. Aí meu amigo fala, vira pra mim e fala, Renato, se você não tivesse provas essa semana, o que você faria? Então, observa, eu tô relacionando a uma coisa do passado. Se você não tivesse provas, né, essa semana tá sendo uma semana de provas, e se lá na segunda, lá na terça eu não tivesse tido provas, agora se eu não tivesse tendo prova, o que eu faria? Então, é uma coisa do passado que tá refletindo no presente e ainda reflete no futuro. É uma hipótese, uma possibilidade. Lembra disso. Então, observem aqui que eu estou falando o seguinte. If clause, começando a frase e depois a mem clause. Aqui embaixo já mudou a ordem. Eu tô falando da mem clause, o resultado, tá? O resultado dessa situação hipotética. Então, aqui eu começo com a situação hipotética, que é o if clause, e o resultado dessa situação hipotética. Agora, na próxima frase, eu já começo com o resultado e depois que vem a situação hipotética. Vamos dar uma analisada, então. You wouldn't feel tired. Você não se sentiria cansado se você descansasse mais. Cara, a frase é a mesma. Observa aqui, ó. Vamos pegar separado, ó. You wouldn't feel tired. Aqui em cima, you wouldn't feel tired. If you rest more. If you rest more. Beleza. Eu posso falar das duas formas. A diferença é o seguinte. Se você estiver escrevendo, se você começar a sua frase com o if, você tem que colocar a vírgula. É só isso que muda. Gente, sim, é coisa de insane, é crazy o negócio. Mas é assim que funciona. Então, se você começa com o if, antes de você ir pro mem clause, você tem que colocar a vírgula, tá? Então, é uma frase dividida em duas partes. Se eu começo com o if, tem vírgula. Se eu começo com o if, com o mem clause, não tem vírgula. É só isso que muda. Olha, vamos dar mais um exemplo aqui, ó. What would you do? Acompanhe o mouse aí, ó. What would you do? Aqui na frase de cima, what would you do? Não mudou a frase, é a mesma. Depois, if you didn't have exams. If you didn't have exams. Tá vendo? É a mesma frase, só que mudou a ordem. E aí, por consequência, você tira a vírgula quando você começa com o mem clause. Cara, assim, não tem dificuldade. Não é difícil, assim, a estrutura é muito simples. É o if mais o verbo no passado. Depois, na segunda parte, é o would mais o verbo na sua forma básica. Ponto final, é só isso. Não tem mistério. É só você saber que eu tô falando de uma situação hipotética relacionada ao passado, que pode trazer consequências no momento presente ou para o futuro. Para você aprender isso, gente, é praticar, é treinar, é fazer as atividades. Essa aula, eu super recomendo que você assista mais uma vez, que você também assista a aula da primeira condicional. Quando tiver a terceira condicional também vai fazer mais sentido ainda, porque as peças vão se encaixando tudo. Então, não é assistir uma vez e falar, ah, não aprendi, não entendi, não consegui. Não, a gente vai ter atividade para fazer agora, daqui a pouquinho. Você também vai ter PDF para você poder baixar, praticar, entende? É tudo isso que vai somar para você realmente entender, não é fazer uma aula e achar que, nossa, aprendi tudo. Tem que praticar. Principalmente se você nunca viu esse tema aqui antes. Ó, bora dar uma olhada aqui no think, ó. Complete the rules. If clause, use. Então, o if clause, que é esse daqui, usa o quê? O verbo, peraí, o verbo no passado simples. Já o main clause usa would. Perfeito? Então, we use the second conditional to talk about imaginary or improbable situations. Então, a gente usa para falar de situações hipotéticas, imaginárias ou improváveis, tá bom? Olha aqui o watch out. Ó, we use the simple past, not would, in the if clause of second conditional sentence. Aqui é mais para poder dar uma ênfase que qual é a sequência. Quando eu falo if, o verbo vai no passado. If I ate a whole cake, I would feel sick. Só para você ter cuidado, para você não inverter. Então, não é if I would eat a whole cake, I would feel sick. Não. Nesse caso, é o passado que vai dar essa ideia de segunda condicional. Não, é essa estrutura, tá? Então, ficou na dúvida, assista essa aula de novo, faz os exercícios. Ficou na dúvida ainda, coloca aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Vamos lá para as atividades, então, gente. Complete the sentence with the second conditional form of the verbs in parentheses. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. If I, espaço em branco, o verbo entre parênteses é o WIM. Como é que fica o WIM? Se eu estou usando o IF, ó, vou deixar aqui, ó. IF mais verbo no passado. Então, se eu estou falando com o IF, qual é o passado do verbo WIM? Ele é irregular. Então, ele fica o WON. If I WON the lottery, se eu ganhasse na loteria, I, aí eu espaço em branco, eu tenho o BY. Se eu sei que o primeiro é o IF, é o verbo no passado, o segundo é o WOULD, mais o verbo na forma básica. Tá? Então, essa é a estrutura. É só você seguir essa fórmula. Onde que está o IF, eu tenho que colocar o verbo no passado. E a segunda parte é o WOULD, mais o verbo na forma básica. Beleza? Então, dê pausa no vídeo, faça com calma, faça uma análise, observa a colinha que eu deixei aqui do lado. É só prestar atenção, fazer com calma, com tranquilidade, que tudo vai dar certo. Tá bom? Então, faz devagarzinho, mas tem que fazer de verdade e só volta da play quando você terminar de responder que eu vou fazer a correção com vocês. Vamos lá, então, hein? Estou acreditando que o senhor e a senhorita deram pausa e fizeram os exercícios. Porque não adianta só ficar olhando a aula, assistindo e esperando uma mágica acontecer e cair o conhecimento no seu colo. Não, a gente tem que colocar a caixola para pensar. Estou acreditando que você fez isso? Bora fazer a correção, então. Ó, vamos analisar aqui, ó. What, espaço em branco, you, espaço em branco. Eu sei que é uma interrogação, é uma pergunta, tá vendo lá no final? É uma interrogação e eu estou usando o DO, o DO. Ou seja, o meu verbo é o DO. If you, verbo se, que vai ser usado a Tiger in your yard. Eu, assim, eu sempre gosto de começar respondendo pelo if, que é onde eu consigo ver mais claramente, tá? Então, eu sei que o if está aqui, ó. If you. Eu sei que se eu tenho o if, o verbo vai na forma básica, não é? If you. O verbo aqui, então, se no passado, é só. Então, pode colocar só aqui. E aqui, como é uma pergunta, eu sei que, qual é a estrutura? Acompanho o mouse. O DO mais verbo na forma básica. E aí, sabendo que, quando eu estou fazendo uma pergunta, o auxiliar vai para o início da frase. Então, what would you do? Então, what would you do? Eu sei que o auxiliar, por ser uma pergunta, vai na frente do sujeito. Então, what would you do? Se você não sabe isso, é porque você não fez as aulas anteriores, né? Danadinho, danadinha. Então, você precisa fazer as aulas lá do básico, do intermediário, se você não se lembrou que aqui o would viria na frente. Porque isso é conteúdo básico. Acho que é básico ou intermediário aí do que eu ensinei o would. Mas, enfim, continuamos. Então, what would you do if you saw? Então, o que você faria se você visse um tigre no seu quintal, tá? Então, essa é a estrutura. Número 2. Eu já olhei aqui, gente, eu já vi que é uma pergunta, tá vendo? Então, a estrutura vai estar um pouquinho diferente. Aqui, eu também começo logo pelo if. Eu acho mais fácil. Então, if Paul asked, é um verbo regular. Então, fica if Paul asked. Então, if mais o verbo no passado simples. If Paul asked Helen to marry him. Então, se Paulo pedisse a Helen para casar com ele. E aí, eu sei que, mais uma vez, é uma pergunta. E eu sei que a outra parte é o quê? Com o would e o verbo na forma básica. Então, o verbo não vai sofrer alteração nenhuma. Would she say yes? Então, olha a estrutura aí. Pergunta, o would vem antes do sujeito. Se fosse uma afirmação, seria she would say. Afirmação. Interrogação, would she say? Ok? Vamos lá. Número 3. Aí, eu vou usar o buy, né? A new car. If I... É uma afirmação. Então, aqui eu vou pelo if. Vamos acompanhar o if. If I... O verbo aqui que eu vou usar é o have. Então, ele vai pela sua forma no passado simples, que é had. If I had. E aí, se eu aqui usei o had, eu sei que aqui, na primeira frase, eu tenho que usar o would, mas o verbo na forma básica. Então, I would buy a new car if I had enough money. Eu compraria um novo carro se eu tivesse dinheiro suficiente. Tá vendo? Não é difícil. É só você analisar. Onde que tá o if? Achei o if. Verbo passado simples. Depois eu sei que... Depois que eu achei o if, a outra parte da frase é com would. Bem simples. Depois, número 4. If... Tananã. Not be. So close with... Tananã. To the beach. Então, eu achei aqui que logo no início já tá o it. Então, ele tá negando. Observa isso. É uma frase negativa. Então, if it would eat. Qual que é o passado do verbo subir? Aí, você tem que lembrar também das nossas aulas de inglês básico. É was ou were. Só que ele tá negando. Então, seria wasn't ou weren't. Tá? Ou é was ou were it. Como é que eu sei qual é dos dois? Porque o sujeito aqui é o it. If it... Então, se é it, eu vou usar wasn't. If it wasn't, so close. Se não estivesse tão frio. We... Aí, se eu sei que eu usei o if lá na frente, agora eu vou usar o would mais o verbo na forma básica. We would go to the beach. Show? Número cinco. I... More books. If... More time. Então, eu achei onde que tá o if. O if tá na segunda parte. If I... If... Mais o verbo no passado simples. O passado simples, o have had. If I had. Então, se eu sei que aqui tá o passado simples, aqui vai tá o would. Então, I would... Mais a forma básica do verbo. Read. I would read more books. Eu leria mais livros. If I had more time. Se eu tivesse mais tempo. Número seis. If you... Not stay up late. You... So tired. Então, beleza. Aqui eu já achei o if que tá logo no início da frase. Mas, observa que é uma frase negativa. Vamos lá. A gente sabe que quando eu tô falando if, o verbo vai na forma... No passado. Se eu tô negando, como é que fica o verbo? Como que eu nego frases no passado? Por exemplo, eu trabalhei. I worked it. Ok? O verbo work foi pro passado. Ficou no... Na forma afirmativa no passado. Agora, se eu quero falar que eu não trabalhei. I didn't work. Então, tá vendo? Por isso que eu falo ser um avançado não é difícil. Mas, se você não tiver uma base boa do básico e do intermediário, você sente dificuldade. Porque chega agora, mistura tudo. Não tem mais um conteúdo separado. É segunda condicional, mas eu estou estudando. Eu tô falando sobre o verbo tibino presente, na afirmação. Presente, passado, afirmação, interrogação, negação. Passado simples, afirmativo, negativo, interrogativo. Então, tá tudo misturado. Então, não é que é difícil. Se você não tem uma base, você sente mais dificuldade. Então, se eu tô negando, esse not stay up fica como? Então, eu tenho que colocar o auxiliar aí. Se eu coloquei o auxiliar, o verbo fica na forma básica. Aulinha de intermediário, hein? E aqui também tá negando. E aí, eu sei que eu tenho que usar o would. Deixa eu subir aqui em cima. Eu tenho que usar o would. Mas, o verbo na forma básica, mas como é uma negação, eu não vou usar o would. Eu vou usar quem? Wouldn't. You wouldn't feel so tired. E a última, a gente tem aí mais uma interrogação. Where, tananã, you, tananã, if you visit any country. Olha, aqui é meio que uma pegadinha. Vamos lá. Achei onde que tá o if. Ok, é o you. E aqui eu tenho o verbo entre parênteses, que é o nosso verbo can. Qual que é o passado verbo can, gente? Lembram-se. Could. É o could. Então, eu sei que aqui eu vou usar o could. E aqui, eu sei que essa primeira parte, então, é com would, where, would, where, would you go. Onde você iria se você pudesse visitar any country, qualquer país, tá? Então, é uma questão, assim, de análise, de calma, ficar tranquilo, fazer essas análises, observar a frase, perceber o que tá querendo ser dito. Enfim, e mais uma vez, eu falo assim, não é assistir a aula uma vez só, gente, né? Essa segunda condicional não é difícil, mas também não é uma coisa que você aprende de primeira. Se tem gente que aprende, mas a grande maioria não aprende. Então, assiste a aula mais de uma vez, faz o exercício, baixa o PDF que tá aqui, pra você poder fortalecer esse aprendizado, fixar o conteúdo. Faz as aulas anteriores. Você viu que aqui a gente falou sobre o passado simples, falou sobre o verbo de subir no passado. Então, falou sobre a primeira condicional. Então, se você não assistiu essas aulas, assista se você realmente quer aprender inglês, né? Porque tem que se esforçar, tem que se dedicar um pouquinho, tá bom? E mais uma vez eu reforço, se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha no vídeo, porque assim você garante que você vai receber os próximos conteúdos. Se você teve alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu tiro as suas dúvidas, ok? So, that's it. See you. Bye, bye. E aí E aí